O que é o Edinho? O que é o Edinho? E como é que foi na hora ali pra decidir quem ia bater a falta? O homem já tava com a bola na bolsa, né? Eu já peguei a bola, imaginei, pô, o Juba já fez um gol, né? Eu vou pedir, né? Aí... Boa, vocês podem ir, pai, eu só falei, capricha! A gente treina bastante, né? Então isso é fruto mesmo do trabalho, a gente sempre tá ali. Às vezes a gente não tem muito tempo por conta do... Tá muito curto, né? Nos jogos. A gente sempre treina antes do jogo. Então a gente tá treinando super bem. E a gente sabe quanto o Juba tá batendo bem na bola. Então a gente sabe que todas as bolas é dele. E por isso que ele já tinha feito o gol, por isso que eu pedi. E aí, como é que vai ser nas próximas? É o homem! Ah, é segredo, né? É o homem, né, pai? Eles vão pensar que é o Edinho agora, ele vai ser ele. Ele vai pensar que ele pode ser eu, né? Vai pensar que vai ser eu, pode ser o Edinho. É isso aí. É o Edinho. Agora eu. É o Edinho. 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 Obrigado.